Que lugar é esse? Que a Ana não tem colocado pra gente fazer. É, então vai cor agora. É, já? Vai ser agora. É isso, Ana? Tá no ponto? Vai ser nível fácil ou difícil? Aí é qual, Ana? Eu não sei. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Vamos ver a fotinho? Ai, tá fácil. Tá fácil? Eu mato na hora. Olha, quem é de Piracicaba, quem ama essa cidade, sabe o que é? Eu já sei onde que é. Sei não. Eu já sei, cansei de ir lá. Só vou falar o que eu fui fazer lá. Eu fui com o Jairinho lá, né, Jairinho? Jairinho, a educadora, eu fui com ele lá, viu? Onde será? Fui com o Jairinho, com a educadora, né, Jairinho? Vamos lá se esbardar, né, Jairinho? Que lugar é esse? 25, 34, 1, 2, 3, 4. Quem mandou foi o José Carlos. Tá fácil. Tá fácil demais. Será que tá fácil? Que lugar é esse? Fica aqui em Piracicaba. Quem tirou a foto foi o José Carlos. E eu já sei onde é. Maria, eu já sei, tá muito fácil. Tá mesmo, Neto? Tá muito fácil. Bruno, não é fácil. O Bruno matou na hora. Matou, Bruno? Olha lá, o Bruno sabe também. Tá fácil demais. Deixa eu ligar a luz aqui. O Lucas esqueceu de ligar a luz. Tá muito fácil. Acho que o pessoal no WhatsApp aqui não tá sabendo não, viu? Tá meio difícil, gente. Tá meio difícil. Bom, não sei, Neto. Tá fácil. Que lugar é esse, gente? 25, 34, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Que lugar é esse? Aninha, solta a linha, minha filha. A Aninha tá segurando a linha do telefone. 25, 34, 1, 2, 3, 4. Fala, Maria. Tá fácil? Neto, ó, aqui tá todo mundo respondendo a mesma coisa. A mesma coisa. Tá muito fácil. Vai ou não? Bruno, corta pro Bruno. Corta pro Bruno. Que a Ana... Corta pro cara, vai uma coisa. Ana, desliga o telefone, Ana. Ela tá respondendo o WhatsApp na hora do programa. Peguei. Peguei flagrante. Agora alguém liga. Tá segurando a linha, né? Quem sabe... Gente, será que vocês estão acertando? Não sei não, hein? Ó, tem umas 500 mil mensagens aqui. Bora, bora. Deixa eu só... Abre aqui, Lucas. Vamos lá, Lucas. Pega aqui, por favor. Vamos lá. Eu quero que você mostre aqui, ó, por gentileza. Aproxima aqui. Vamos dar o rolê aqui, Maria. Vamos lá. Ó como é que tá a audiência do programa Piracicaba agora. Aqui nós mostra, hein? Ó, olha isso aqui. É o WhatsApp do programa mais assistido da cidade. Olha a audiência do programa Piracicaba agora. Dá uma olhada, ó. Será que acertaram? Vai, 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 vai. Dá uma olhada quantas pessoas assistindo o programa Piracicaba agora. É a maior audiência, não é? Não para de descer aqui. Não para de descer. Quiro, vou atender o telefone. Quero atender o telefone, porque o telefone também aqui te atende, né? Vamos ver quem tá falando. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É de Janira. De Janira? De Janira. De Janira, você fala de qual bairro? É Parca da Branca. Água Branca. De Janira. Olha, o José Carlos tirou essa foto. É meio misterioso. É um ângulo, né? É um ângulo meio estranho. É um ângulo diferente. Mas, você sabe onde é que fica? É o mercado municipal, não é? Será que é o mercado municipal? Hã? Vamos ver com a Ana. Ana Escolástica. A Ana fica louca. Lá dentro tem que vir de branco hoje com frase no pênto, olha lá. Eles vieram os dois combinando. De branco vocês vão jogar onde? Será que ela acertou? Será que ela acertou? Tem mais gente que escreveu? Tem bastante, Neto. Tem mais gente que escreveu? Muita gente que escreveu. Vamos ler de todo mundo, então, hein? Ana, nossa amiga acertou ou não? Vamos ver. Aê! Acertou! É o mercado municipal! Então quem exista lá? Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Valeu. Valeu. Foi um prazer falar com você. Prazer é nosso. Beijo pra vocês aí. Boa noite. É o mercado municipal. Não tem como confundir aquele azulejinho. Tudo tchutchutchuc. Põe a foto de novo lá, né? Põe a foto de novo. Galera, hoje. Vamos pôr a foto de novo. Tchutchutchuc. Os negocinhos lá, por favor. Outra foto, Ana. Meu Deus do céu. Pastilhinhas, pastilhas, pastilhas. Ai, que foi fácil matar. Quem mais acertou, Maria? Vai lá. Gente, ó, muita gente. Pessoal que não manda mensagem há muito tempo, não vou saber falar o nome, mas, ó, entrada do mercado municipal. Essa aqui, ó, foto do mercadão municipal. Luiz e Ana. É o mercado. Também, eles estão ali, né? Do box mineiro. Do outro lado, né? São vizinhos, né, Luiz? Box mineiro tá do lado. A Ana. Aliás, eu almocei o box mineiro. Uma delícia. Uma delícia. Sabadão, só alegria, viu? Foi demais. Delícia demais. Também, olha só, é... Centro, Rua Governador, Mercado Municipal. Não sei quem é, faz tempo que não escreve, me manda o nome junto, tá? Olha a audiência do programa. Ivanete. Mercadão Municipal. Tava assistindo a toca do ovo aqui, mandou dois ovinhos fritos, né? Aqui conosco. É o Mercadão. Boa noite, equipe. Não sei quem é também, faz tempo que não escreve. Mas, Raquel, aqui, Mercadão. Depois escuta o seu áudio, viu, Raquel? Aqui tá conosco também, deixa eu ver. Mercadão, não sei quem é, faz tempinho que não escreve. Elizabeth, Mercado Municipal. Tá muito fácil hoje, Neto. Nessa você facilitou, hein, pro pessoal. Foi fácil, né? Aqui, olha, boa noite. É o Mercadão, Mercado Municipal. Acertou. Meu nome é Vivian. Esse lugar é o Mercado Municipal. Acertou, Vivian. Você acertou direitinho. Que difícil. Não tenho. Essa aqui você tava falando da luva de boxe, né? Mercado Municipal. Quem é, Edna? Acertou, Edna. Muito bom. Mercado Municipal. Quem é essa aqui? Deixa eu ver. Caroline. Acertou, Caroline. Também. Boa noite, Mercado Municipal. Essa aqui também não sei quem é. É, abrigo do lado da catedral. É, é, né? Ali. Abrigo do lado da catedral. Da catedral. Isso aí. Não, senhora. A catedral é uma coisa, o abrigo é outra. Então errou. Errou. Então o amigo errou aqui. Mercado Municipal. É isso aí. Acertou também. Aqui, Neto, boa noite. É o Mercado Municipal. Também não sei quem foi que mandou, mas acertou. Famoso Mercadão de Piracicaba. Mercado Municipal. É isso aí. Mercado Municipal. Boa. Mensagem. Ah lá. Mercado Municipal. Primeira vez participando. Me manda teu nome também rapidinho pra gente já conversar. Mandou textão, depois eu leio, mas é Mercado Municipal. Mercado Municipal. Parece que tem pouco, né? Mercado Municipal. Vamos? Continua? Vamos lá. Mercado Municipal. Flávia. Mandou aqui Mercado Municipal. Maria, eu sou Priscila, do bairro Morumbi. Acho que é Rua do Porto. Não foi, Priscila. Não foi. Não era, viu? Não era a Rua do Porto. Aqui, deixa eu ver. Mercadão. É isso aí. Mercadão. Acertou. Robson Galano. Denise Morato Tereza, do Jaraguá, sempre assistindo vocês. Acertaram todos aí. Família toda, né? Na torcida pra acertar. Quanta gente, hein, Maria? O programa tem hoje. Esse programa você tem informação, você tem participação, você tem jogos, tem tudo. O programa é da família, né? 11 anos do ar. Olha a audiência que tem esse programa, gente. A Cleomara. Será a Cleomara? Acertou. Acertou. Mercado Municipal. Boa. É isso aí. Também o Bertinho. Mercadão. Mercado Municipal. O pessoal chama mais de Mercadão ou Mercado Municipal? Os dois, né? Mercadão. Eu só escrevo os dois aqui. Tá muito fácil, né? Do Mercado Municipal. Essa ficou muito fácil demais. Foi fácil, né? Entrada do Mercado. Esse aqui também não sei quem é. Faz tempo que não mandou joinha. É a calçada. Adora. Martinha de Santa Terezinha. Boa. Entrada do Mercadão. Quem não gosta, né, gente? Eu fui comer pastel lá, rapaz. Nossa, faz tempo que eu não como pastel. Ó, a Ana tá mandando correr, mas aqui ainda tem muita gente. Música 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 Música